Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim responder a Rainbow Tag, a tag do arco-íris, em que eu tenho que escolher um produto de beleza favorito de acordo com cada cor do arco-íris. Foi meio difícil fazer essa seleção, porque tem cores que a gente acha que é fácil, né gente? Mas tipo, verde? Você tem alguma coisa verde? Me fala aqui embaixo se você tiver alguma coisa verde na sua gaveta, porque eu tive muita dificuldade de achar. Vou mostrar pra vocês então os meus produtos favoritos dentro de cada cor. Então vamos começar. Começando com o vermelho. Eu escolhi esse esmalte da Clinique, é um produto relativamente novo da marca, que eles lançaram há alguns meses, e eu recebi alguns da assessoria, dentre eles, esse vermelho que chama Party Red. E é um vermelho muito, 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 muito bonito. Eu usei ele uma vez já na unha, e tô louca pra usar de novo. E tinha muito, muito tempo que eu não usava esmalte vermelho, na verdade. Eu gosto muito dos neutros, dos que puxam pra cinza, mas eu gostei muito desse da Clinique. Ele seca muito rápido, e a cor dele é assim, incrível. É um vermelho intenso, sabe? Ele é vibrante na medida certa, sei lá, gente. É uma cor linda, linda, linda. Então esse é a minha primeira escolha, esse produto tem a minha primeira escolha da Rainbow Tag, é o da cor vermelha. A outra cor é laranja. E pro laranja, não resista a cheirar o negócio, né? Pro laranja, eu escolhi esse sabonete da Neutrodina, que é um sabonete facial, e eu uso isso todos os dias de manhã. E eu gosto tanto, mas tanto do cheiro desse produto, que eu tenho um estoque. Tipo, eu já tenho um que eu tô usando, esse daqui eu peguei novinho, que tava guardado no armário, e se bobear, já deve ter mais um por aí. E ele tem cheiro de grapefruit. E é um cheirinho super fresco, assim, cítrico, sabe? Pra usar de manhã, é muito, muito gostoso. Eu uso esse produto há bastante tempo, e a Neutrodina é uma marca bem boa, né, de cuidados com a pele. Esse é o meu produto laranja. Agora é o produto da cor amarela. E pra esse produto, pra essa cor, eu escolhi esse demaquilante, da Marina Smith. Esse é o demaquilante em creme, da linha dela. Ela também tem o demaquilante duo. Ah, eu tenho ele aqui também. Ela também tem esse demaquilante bifásico, que também é amarelo, por sinal, mas eu não testei esse bifásico durante muito tempo ainda, pra saber se eu realmente gosto dele. Agora, esse daqui já é o meu segundo potinho do creme demaquilante, e é sensacional esse produto. Tipo, tira qualquer tipo de máscara, você passa, eu passo ele assim. Eu sigo a embalagem, na verdade, né? A Marina mandou e eu obedeço. Eu passo com o dedo, e aí eu esfrego, 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 aí vira uma melequinha, assim, uma cor, né, de rímel, enfim, uma lojeira. E aí eu pego o meu lencinho demaquilante e tiro isso. Muito bom esse produto. É a minha escolha pra cor amarela. Agora o verde, que eu acho que foi o produto mais difícil de achar, assim, porque eu não tenho esmalte verde, eu não uso sombra verde, tipo, até tenho alguma, mas não é nada que eu ame. E aí eu tava fuçando nas gavetas e eu achei essa máscara de cílios da Covergirl. Eu comprei essa máscara no final do ano passado, quando eu tava em Miami, e era um lançamento, então tinha um monte de display com ela grandona, assim, e aí eu comprei pra experimentar. Essa é a Clump Crusher. Eu gosto muito das máscaras da Covergirl. Essa daqui tem esse aplicadorzinho que é de silicone, ele é meio curvado e tem as cerdas bem pequenininhas e é o meu tipo de aplicador favorito, na verdade. Ele poderia até ser reto, esse negócio dele ser curvado ou não, não vejo muita diferença. Mas sendo de silicone com a cerda bem pequenininha, a chance de eu gostar da máscara é assim, enorme. E eu gosto muito dessa daqui, e ela tem essa embalagem super verde, e se fobear, eu acho que a escovinha dela também era verde, porque a gente compra assim na embalagem, vem isso, separado disso e vem empinho. Eu acho que é verdinho também. Minha escolha pra cor verde é essa máscara da Covergirl. A próxima cor é azul claro. E aí eu escolhi esse produto da Clinique, que é uma máscara que, assim, na verdade você pode usar de duas maneiras, como uma máscara facial ou então como um esfoliante facial. E funciona muito bem das duas maneiras, na verdade. Eu gosto de aplicar no rosto inteiro, deixar uns cinco minutinhos, e aí eu entro pro banho, e no banho mesmo eu dou uma esfoliada, aproveitando as partículas que ela tem. E aí, quando você acaba, tipo, você enxágua tudo, a pele fica num brilho, tipo, ele tem uns brilhinhos, sabe, na composição, e isso fica na sua pele. É muito bonito, e eu fico achando que a pele tá incrível, assim, sabe? Parece que, né, não é o brilho do produto, é a minha pele, que é boa, assim, mesmo e tal. E eu já tenho esse produto há bastante tempo também, eu gosto muito da Clinique, na verdade. Esse é o meu produto azul claro, do meu arco-íris. Pro azul índigo, né, o azul escuro, eu escolhi um produto clássico. Eu fui de Nivea Creme, que tem essa embalagem azul escura, que todo mundo conhece. Eu tenho também a versão da latinha, essa versão é um potinho de plástico mesmo. E, né, gente, Nivea Creme é um hidratante, que é muito, muito bom, tá todo mundo cansado de conhecer esse hidratante. Tem aquele cheirinho de Nivea, que vovó usava, mas pra mim não existe creme hidratante melhor, na verdade. Eu tenho muito problema com a pele seca, a minha mão é muito seca, meu pé é muito seco, todas as extremidades, na verdade, pele, mão, joelho, cotovelo. E eu sempre tenho um desses por perto, porque eu começo a ficar aflita, da mão tá seca, assim, sabe? E aí eu tenho que passar um hidratante rápido, então eu tenho latinha na bolsa, latinha do lado do computador, latinha aqui na penteadeira. Adoro Nivea Creme, não é à toa que ele é um clássico. É a minha escolha pro azul escuro da Rainbow Tag. E agora a última cor é o lilás. E aí eu escolhi esse produto, que é um spray, um spray pra cabelo da Ossi, que é aquela marca que tem o 3 Minute Miracle, sabe? Aquela máscara de cabelo. Gosto muito também da máscara e até poderia colocar ela aqui como um dos meus favoritos da cor roxa, porque a embalagem é da mesma cor. Mas todo mundo já conhece esse daqui, é uma coisa que eu acho que pouca gente conhece, que é um spray que ele dá brilho e segura. Ele tem, ele segura muito, assim, ele tá escrito aqui que é Maximum Hold. Ou seja, pra quem tem cabelo muito fininho como eu, eu preciso de um spray que fixe bastante. Não pode ser de fixação média, fixação baixa, tem que ser de fixação forte, que é o caso desse daqui. E, gente, esse pote é muito, muito grande, tipo, ele vai durar pra sempre. Eu comprei ele em agosto do ano passado e é só ele que eu uso desde então. Tudo bem, eu não faço penteado todos os dias, mas eu faço com alguma frequência, tô aqui de Babyliss. E eu passei isso daqui depois do Babyliss. E, enfim, é um ótimo produto, a fixação é muito, muito boa. Eu não lembro o preço dele, mas com certeza foi baratinho, eu comprei em uma farmácia nos Estados Unidos e é roxo. O último produto é um produto multicor, ou seja, que tenha todas as cores do arco-íris e se bobear até algumas mais no meu caso. Eu escolhi este cubo, que é preto e branco, por fora da Sephora, 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 tanto faz. Só que por dentro, muito bem. Essa é a primeira camada. Aí você puxa aqui do lado. É difícil fazer isso nessa posição. E aí você vai puxando. Aqui já vem. Não é a coisa mais calorida da vida? Não é a coisa mais calorida da vida? Eu acho que vocês não me escutaram, né? Porque eu tava atrás desse tanto de cor aqui. Enfim, essa paleta é uma paleta que a Sephora faz, eventualmente, como produto de final de ano. E aí no final do ano passado eu recebi de presente da marca e é surreal, porque eles conseguiram... Eu acho que são 80 cores, se não me engano. Eu vou conferir e coloco a informação aqui embaixo. E aqui desse lado são batons, essas cores aqui. Aqui tem blushes e iluminadores. Aqui são sombras e aqui embaixo tem alguns iluminadores também. E aqui... Tem mais! Eu não lembrava disso. Aqui tem as cores neutras. Gente, é muita, muita cor. E essa paleta é o seguinte. Pra quem estiver pensando em comprar, é... Ela é muito cara, lógico, porque ela é muito grande. E... E... É... Ela tem algumas cores muito boas, outras cores mais ou menos, outras cores fracas. Eu acho que isso é comum em qualquer paleta grande. Não tem jeito de fugir disso. Não existe milagre. É... Mas eu acho, assim, uma boa pra quem tá começando a... Sei lá, a brincar com maquiagem. E aí, não tenho certeza que... Ah, eu, por exemplo, depois de muitos anos eu descobri que eu, sei lá, não sou muito fã de sombra azul. É... Mas eu demorei algum tempo até descobrir isso. Eu tive que comprar várias sombras azuis. Então essa daqui tem todas. Você pode brincar com todas. Pode testar todas. E... Enfim. É linda, né? Não dá vontade de usar tudo. Esse é o meu produto multicor. Que eu escolhi pra finalizar a minha Rainbow Tag. E é isso. Acabou o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa tag é bem divertida. Porque, na verdade, a gente não presta atenção nessas coisas, né? Tipo, na cor de cada coisa. E fica bem bonitinho tudo junto. Depois eu mostro pra vocês aqui embaixo os produtos todos fofinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no joinha aqui embaixo. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Porque toda semana tem vídeo novo. E quem é inscrito, assiste primeiro. Um beijo e até a próxima. E eu escolhi esse... Ela bastou.